Cerebrar a vida, o momento é já Essa é a hora, esse é o seu lugar E todo mundo cabe aqui, então vem pra TVT Bate na palma da mão Todas as cores, a nossa união Muitos amores no seu coração E todo mundo cabe aqui, então vem pra TVT Bate na palma da mão Aceitar o diferente, é o que nos faz seguir em frente Todas as crenças, raças e cores, opiniões, aparências, amores Vamos viver sem preconceito Todo mundo tem o direito de ser feliz do seu jeito Seja ele qual for Todas as cores, a nossa união Muitos amores no seu coração E todo mundo cabe aqui, então vem pra TVT Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau